Manteiga vegana que derrete existe? Olá, todos mais evoluídos do YouTube, eu sou a Maribal e esse é o canal Amar e Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E aqui na nossa hortinha de conteúdo já temos mais de 150 vídeos, entre dicas e receitas. E toda semana saem vídeos novos. E eu tenho certeza que eles vão semear algo de bom na sua vida. Então, julgue-se a nós, clicando no joinha, no sininho e no inscreva-se. Mas só se você quiser, porque aqui ninguém é obrigado a nada. Vamos para a receita? Olá, queridas e queridas e queridos da Mari. Hoje a nossa receita é de manteiga vegana e que ainda derrete no pãozinho quente. É uma receita que tem salvado as minhas manhãs. Eu aprendi com a Adrica na cozinha e eu precisava compartilhar com vocês, porque é uma coisa muito maravilhosa. A gente tem que passar isso para frente, para todo mundo ser feliz no café da manhã que nem eu. Porque era a refeição que eu tinha a maior dificuldade. De manhã, meu paladar assim não é muito vasto, então ele é bem simplista. Então eu quero só um cafezinho com leite, um pãozinho com manteiga. Enfim, eu achei a melhor manteiga vegana. Vamos começar? Aqui neste lindo potinho nós temos um grande segredo da alquimia vegana. É um gel de linhaça que a gente já deixou oito horas hidratando aqui essa linhaça para criar esse gel em água filtrada. Isso é muito importante. E aí daqui eu vou criar um emulsificante. Você sabe o que é emulsificante? Isso é um emulsificante natural. O emulsificante serve para juntar água e óleo. Sabe, por exemplo, quando a gente vê a maionese na prateleira do mercado? Ela é um creme só, ela não separa a água do óleo. Apesar da gente aprender na escola que água e óleo não se misturam, não é? Então, é o tal do emulsificante. O emulsificante tradicional aí da indústria, ele é industrializado. Se quiser saber mais sobre isso, assiste o nosso vídeo sobre aditivos alimentares. Você vai saber que os industrializados, aditivos industrializados não são tão legais. Então, a gente vai fazer um natural. Deixa eu começar, que eu já estou falando demais. Então, eu vou pegar aqui o meu amigo liquidificador. E aqui a minha linhaça hidratada, que já está um gelzinho. A gente vai bater para fazer esse emulsificante. Vamos colocar tudo aqui dentro. A gente raspa bem. E se necessário, a gente pode colocar mais um pouquinho de água se estiver muito pesado. Depende do tipo de liquidificador que você tiver. Se ele for mais simples, fica um pouquinho pesado. E aí, a gente vai acrescentar um pouquinho mais de água. Se ele bater tranquilo, a água da hidratação que o editor colocou em algum lugar por aqui, já é o suficiente. Vamos bater? Bateu um pouco, vou pegar a minha espátula. E vou dar uma mexidinha. Por quê? A linhaça é muito miudinha. Então, para a hélice do liquidificador pegar, não é uma tarefa tão fácil assim. Então, eu vou dar uma mexidinha aqui, uma empurradinha. Porque elas vão indo para a borda, para o copo. E a gente precisa jogá-las para o meio de novo. Vamos bater mais um pouco. Até ficar bem batidinho, que daí vai ficar show. Muito bem. Agora que bateu bem, eu vou passar no voal. Gente, o voal é uma coisa assim, muito legal da gente ter. Tanto para fazer essas receitas com a emulsificante, como para fazer os leites também, os leites vegetais, é melhor do que peneira. Porque ele vai segurar todo o resíduo, vai passar só o gel. Assim, não tem perigo de ficar o gosto da linhaça na sua manteiga. Mas se ficar também não é o fim do mundo, que não é um gosto super forte nem horroroso. Então, vamos passar aqui. Ele tem elástico, você pode enroscar, se o seu pote for proporcional. Meu não tem abuito do tamanho, não. Mas eu seguro e puxo com essa cordinha, que essa cordinha é própria para isso. Então, vou colocar aqui. Abro aqui o meinho. Jogo tudo aqui dentro. Gente, isso aqui é o ômega 3 puro. Além de emulsificar a nossa manteiga, é muito nutritivo. Vou abrir mais a boquinha para poder raspar o fundo. Ó, o elastiquinho aqui, ó, ajuda para ele não fechar a boquinha. Deixa eu raspar aqui tudinho. Isso aqui é ouro. Muito bem. Agora vamos retirar o gel da linhaça. Ó, a gente puxa, olha, é um saquinho. Puxou a cordinha, ó. Aí eu vou ordenhar o gel da linhaça. Não tenho medo de velar a mão. É assim mesmo. Isso tem que ser um pote com uma boquinha um pouco larga, para não cair fora, tá? Se cair, a gente pega porque a pia, a mesa está limpinha. Aqui a gente, ó, desinfetou, limpou tudo direitinho antes. Então, um potinho com a boquinha larga é o melhor negócio. Vamos lá. Vamos espremer até sair tudo. Isso aqui é muito valioso, muito nutritivo. E natural. Então, aqui eu já apertei, 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 até sair tudo. Tenho um pouquinho de paciência. Demora muito, não. Aperta bem aí que vai sair bastante. Vai ser muito útil para a nossa manteiga, tá? Muito bem. Tirei tudo aqui. Agora, vou colocar ele aqui do lado. O resíduo você pode estar reutilizando para fazer outra receita também. Não precisa jogar fora. Ou você pode pôr na sua hortinha para fortalecer lá a terra. Agora, eu vou lavar a mão e já continuo. Ó, pessoal, como fica o emulsificante, ó. Ele fica bem grossinho, pesadinho. Dá para vocês perceberem aqui, ó, o ponto dele. Então, é isso. E agora que a gente já tem o emulsificante de linhaça, vamos continuar a nossa receita. Vamos voltar aqui para o liquidificador e medir a linhaça que eu vou usar para essa receita. Então, vou medir aqui para colocar no liquidificador. Editor, coloca a medida aqui na tela para a gente, hein? Esse que sobrou não vai desperdiçar, não. Espera aí que eu já mostro para vocês. Então, vou colocar aqui o gel medidinho. Então, muito bem, muito bom. Vamos raspar bem a medida para ficar certinho. Agora, para dar cor na nossa manteiguinha, eu vou usar aqui cúrcuma, açafrão, cada região, cada pessoa chama de um nome. Pode ser os dois. Eu vou colocar uma colher de chá. Agora, se você tiver o açafrão, o pedacinho também de açafrão, que parece com o gengibre, também pode usar. E você tira uma lasquinha o suficiente. Vou colocar aqui uma colherzinha de chá para dar aquela corzinha. Agora, eu vou colocar o vinagre de maçã. É possível fazer vinagre de maçã em casa, hein, gente? Deixa eu colocar aqui. Agora, vamos dar uma batidinha aqui nesses ingredientes. Agora, vamos colocar o sal. Eu não sei onde que é o sal. A gente vai colocar a medida de sal, assim, que é uma medida para ficar o sal bem suave. Depois, você prova e vê se está legal para você. Mas, lembre-se de não usar sal demais, que sal demais faz mal. E agora, o óleo de coco, que pode ser com sabor, sem sabor, qual você achar melhor. Aqui, o meu está derretido. Se o seu estiver empedrado, você pode colocar ele para derreter no micro-ondas, ou numa panelinha, ou no banho-maria. Só não deixa ele ferver, tá? Ele começou a derreter, você já apaga. Por exemplo, o meu, eu coloquei ele num vidrinho, num banho-maria. Quando ele derreteu mais da metade, eu já apaguei. E aí, ele foi derretendo sozinho o resto, sem fogo. Para não ferver, senão desanda a receita. Então, vamos colocar ele aqui. E já vamos bater novamente. Bati um pouco. Agora, eu vou abrir para dar uma puxadinha no... Porque, às vezes, fica alguma coisinha colada aqui do lado. O açafrão, às vezes, cola no copo. Aí, eu passo aqui a minha espátula... 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 Passa aqui a minha espátula. Para dar uma soltada. Aí, eu vou colocar nessa minha tigelinha. Que eu acho que fica bonitinha depois a manteiga. Vai aqui para o lado. Vou colocar aqui na tigelinha. Porque eu acho que fica legalzinho nesse formato retangular. Olha, e dá a quantidade certinha. Muito bom. Ai, que belezinha. Agora, ela vai para a geladeira para pegar o ponto de manteiga. Vou levar lá. Agora, com o resto do emulsificante, vou fazer outros sabores. O começo do procedimento é o mesmo. A gente coloca o emulsificante. Acelera aí, editor. A cúrcuma. O vinagre. O sal. O óleo. E agora, eu quero saborizar e vou usar alho picadinho. E vou bater tudo e colocar em outro potinho. Lembra que o alho é pedacinho. Então, mesma coisa. Dá uma mexidinha e vê se bateu bem o alho. Só que depois para fazer pão de alho, tipo churrasquinho. Hum, delícia. Prontinho. Vamos colocar no outro potinho, de outra cor, para eu não confundir o que é o que. Deixar ele aqui. E tá vendo que eu não tô nem lavando o... Tô nem lavando o liquidificador. Porque daí, esse gostinho de alho não tem problema de ficar. Deixa eu pôr a tampinha branquinha que vai ser do alho. E o último terço aqui da medida do emulsificante, eu vou fazer um terceiro sabor. Deixa eu fazer rapidinho aqui, para vocês não cansarem de mim. Misturou bem. E agora a gente vai dar o toque final, que são ervas finas. Eu escolhi tomilho, manjerona, coentro e cebolinha. Só pode mudar por salsinha, pode mudar para orégano, o que você achar melhor. Já tá bem bastidinho, só vou colocar esse para saborizar. Então, vou bater bem rapidinho, para não macetar todas as minhas ervinhas, né? É só uma bastidinha rápido, para dar o sabor. Então, dei dois pulsar e vou colocar aqui em outro potinho. Isso aqui também tem o restinho do alho, lembra da outra? Esse aqui também tem um pãozinho para fazer um churrasquinho, um pão de alho. Fica maravilhoso! Agora esse aqui também vai para a geladeira e quando tiver os três bem cremosinhos, eu volto para mostrar. Enfim, nossas manteiguitas estão prontas. Alho natural e ervas finas. Eu deixei elas na geladeira para chegar nessa textura. Algumas coisas, assim, influenciam para chegar nessa textura. Então, tem que ficar na geladeira pelo menos, acho que umas duas horas. Depende do tipo da sua geladeira, em que altura que ela está lá de gelamentação, não sei o nome daquilo, que a gente deixa no 1, 2, 3, 4 lá na geladeira. Depende o quão cheia está a sua geladeira. Ela trabalha por tudo que tem lá dentro, não só pela manteiga. Então, tudo isso vai dar algumas variáveis. Mas, assim, você abre e observa, porque ela está bem líquida quando a gente emerge de fazer. Daí ela vai ficando cremosa até ela chegar nesse ponto de manteiga bem firminha. Então, você vai observando para ver a hora que a sua está boa. O tipo do óleo de coco que você usa, a marca, se ele é saborizado, se ele não é saborizado, tudo isso influencia. Tanto que a receita original que eu aprendi com a Drika, ela dava uma medida de óleo de coco. Eu testei, eu tive que alterar um pouco a medida. Vocês talvez tenham que alterar. Por quê? Ela mora no sul, é super frio. Quando lá está verão, lá, claro que é super calor. Eu moro no litoral de São Paulo. Então, tudo isso influencia tanto a altitude que estamos, como a temperatura, que é bem quente. Então, tudo isso mexe. Já que quando você fizer aí na sua cidade, você vai percebendo. Na primeira, segunda vez que você fizer, você vai percebendo. Se você tem que colocar um pouquinho mais de óleo, um pouquinho menos de óleo, mais tempo na geladeira. Se a sua manteiga pode ficar fora da geladeira, tem que ficar o tempo todo na geladeira. De acordo com a temperatura do local, onde você se encontra em estação do ano. Beleza? Mas olha a textura disso, gente. A perfeição, a maravilhosidade que fica. Por favor, editor, dá um close aqui. Essa aqui eu gosto de fazer, pegar o pãozinho e cortar só em cima, assim, colocar no meio. Bem estilo pão de alho pra churrasco. Essa também, que é de alho. E a natural é aquela coisa suave, para o meu café da manhã, onde o meu estômago ainda não acordou muito bem. Sintam como ela desliza no potinho. A perfeição dessa manteiga, gente. Eu tô feliz demais. Eu tenho que compartilhar com vocês o que me deixa feliz. Pena que, assim, comer, vocês não vão comer. Mas eu me venho comendo. Depois, quando vocês fizerem, comenta aqui o que vocês acharam desta manteiga. Deixa eu pegar. Vou pegar de alho pra espantar vampiro. Por sabe por quê, gente? Porque essa manteiga é tão maravilhosa que ela até derrete. Você comprou o pãozinho quente, aqui é a padaria pertinho, a gente vem correndo com o pãozinho quente e já passa. Ou você faz um chapate, ou você faz uma tapioca, ela derrete na tapioca. Ela derrete na panqueca. Gente, é muito maravilhoso. Então, vamos pra parte boa desse canal, que é experimentar? Quer? Maravilha! Ah, louco de bom, gente! É a manteiga caseira, que mais deu certo, mais maravilhosa. Eu já testei várias. Essa aqui eu já fiz várias vezes. Já arranjei um monte de cobaia pra experimentar. Cobaia onívora, uvolato, vegana. Todo mundo experimentou, gostou. Então, essa aí, ó. Aprovada. E gratidão por acompanhar. Mais um vídeo da Mari me falou. Comenta o que você achou aqui. Procura a gente também nas redes sociais. É tudo o mesmo nome. Lembre-se, lave as mãos. Faça carinho nos bichinhos. Beba água. E se inscreva no canal. A Mari me falou. Tchau, que eu vou comer mais. Será que não é muito tarde pra gente estar fazendo barulho de liquidificador, não?